20 anos trampando, mano É, TV é foda, mano É muito foda Você tem que sempre fazer uma patada Porque aquilo que eu falei, eu falo sempre isso As pessoas se perpetuam muito na TV Quantos anos o Gugu ficou, mano? Porra, todo é O Hulk Faustão podia aposentar agora, vai pra Band fazer outro programa Mano, é isso que eu não entendi Eu falei, mano, Faustão ele vai porque ele ama, mano É, e acho que é pra encerrar a carreira ali Onde ele começou, né Eu acho que vai ser pica Eu acho, mano, é todo dia É, mano, de segunda a sexta, mano Eu falei, Faustão, que isso? Que isso, mano Você trombava um pessoal nos corredores da Band Tipo um Datena, Neto da Vida Tipo um Datena, tipo, todo dia, quase Eu quase fiz um programa com o Datena Ele ia fazer um reality show de música E aí, como, ano Nossa, mano Ele apresentava um, ele era um formato Acho que do turco, sei lá Ele apresentava tipo um The Voice, que ia ser na Band E aí eu fazia, ia fazer Aquela pô que fica lá no camarim Ô, e aí, qual a expectativa? Vai cantar Ei, aprovou Nossa, mas imagina o Datena fazendo bagulho de música Atenção, vai cantar agora Me dá uma nota É, porra Não deu certo Me dá imagens Cara, mano, Datena Ele fez um programa ainda, meio Faustão, há um tempo Lá Não sei se vocês viram Mano, o que que era? Era um de, era tipo auditóriozão, assim Só quero o Datena Não lembro É, eu gostava quando o Datena apresentava o bagulho do Boi Lá no Pará Acho que é no Pará, né? Boi? Esse bagulho, essa merda Alguma coisa Esse bagulho Mas você pretende ser tipo, ó O Júlio, a gente conversa com o Júlio O Júlio A pretensão dele é ser apresentador A pretensão dele E ele sabe já como funciona a TV Então tipo assim, mano Ele vai, vai galgando Você vai ter que aparecer Você vai crescendo Você vai, vai fazendo Você tem essa mesma ideia De tanto na produção Ou tento ter um programa seu Sim, não É o que eu pira assim Por um tempo eu desapeguei tanto de ser só isso Eu comecei a curtir a internet Assim, porque eu lembro Quando eu, principalmente quando eu gravava O Bate-a-Gasso Todo mundo fala Porra, faz um canal Sim, mano Faz não sei o que Demorou, vou fazer ainda Faz mais trollagem E eu não fazia Porque eu falava, mano Se eu for fazer aqui no Pânico Eu faço e é da hora Mas é porque eu tenho que fazer aqui Se eu for fazer isso no YouTube Eu não sou eu Eu não vou fazer Não é a minha pegada Fazer trollagem Fazer não sei o que E aí foi quando veio o trampuzica Falei, quero fazer um negócio Que eu curta Que seja diferente do que é o Pânico E aí depois que veio o lavando a roupa De entrevista Outra pozica que eu fiz no YouTube Tipo os reais que eu tô colocando lá Aí eu comecei a entender Que porra, existe um mundo fora TV Que você não precisa ficar dependendo De milhares de coisas Que você depende da TV Tipo, que é outro tempo de produzir Tipo, tudo Que nem TV Você não tem tempo de errar, né Aqui, por exemplo Você vai gravar uma entrevista Vai no The Noite O produtor te liga Faz uma pré-entrevista Não sei o que Porque o cara Tem tanta coisa envolvida É uma equipe tão grande É tanto dinheiro Que ele tem que ter certeza Que você tem uma história legal Que o programa vai render Que não sei o que Aqui você chama Tipo, beleza Um rendeu Amanhã tem outro E já era Então a TV Não tem mais esse tempo Assim, eu falei Pô, enquanto não tá rolando nada Eu vou pro YouTube E aí depois que veio o reality show Eu falei Puta, acho que é Nessa pegada aqui Que curti E aí que eu tô fazendo lá Esse ano Tá muito da hora Assim Porque mistura É um negócio que eu curto Porque eu gosto de assistir reality show mesmo Eu ter participado E eu poder entrevistar Assim Então a lá E ainda fazer com a Lídia É uma mina Pô, sensacional Doideira Da zoeira E aí lá tá bem da hora Assim, aí eu já Pô, lógico Eu penso em ter um programa Alguma parada Mas assim Acho que eu quero fazer um negócio Que eu acho da hora Assim De Já tive chance de fazer Uma coisa ou outra Que eu falo Puta, só pra tá Se fosse há quatro anos atrás Eu iria Tipo, só pra tá Puta, vou tá no canal tal Vou tá não sei o que Agora acho que não Se for da hora Se fizer com tesão Acho que Tchau 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 Tchau